Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e hoje eu vim ensinar pra vocês como tá fazendo a troca do microfone usando ferro de solda, tá ok? Bom pessoal, recentemente eu postei esse vídeo lá no meu Instagram, tá ok? Não esse mesmo vídeo aqui, eu postei um vídeo demonstrando como fazer a troca no ferro de solda. Inclusive, se você ainda não me segue lá no Instagram, aproveita pra seguir lá, tá? Arroba Nice Cell Assist Tech, tá ok? Eu tenho postado bastante coisa por lá e eu te garanto que você vai gostar bastante dos conteúdos que eu tenho postado no Instagram. Agora sim, voltando aqui pra esse vídeo, vamos falar sobre essa troca aqui. Pessoal, depois que eu fiz essa troca lá no meu Instagram, como foi apenas um vídeo demonstrativo, no caso eu não expliquei como fazer a troca, eu não falei por que fazer a troca, eu não falei nada. Eu simplesmente demonstrei fazendo a troca do microfone aqui no ferro de solda. Então, muita gente ficou com dúvida e veio me chamar no privado. Algumas pessoas me perguntaram qual era o truque pra tá fazendo a troca no ferro de solda, porque eles colocavam o ferro de solda aqui ó, e deixavam e não soltavam o microfone. Em alguns casos, o pessoal falou pra mim que acabou danificando o microfone e não conseguiu tirar no ferro de solda. Em outros casos, o pessoal me perguntou também por que que naquela troca eu fiz usando o ferro de solda ao invés de fazer usando o soprador, que é o mais comum. Então hoje, eu vou explicar pra vocês como fazer essa troca, eu também vou explicar pra vocês por que vocês devem fazer essa troca, dependendo de algumas placas, e no caso, qual é o truque certo aqui pra você tá usando, pra você fazer a troca do microfone usando o ferro de solda, tá ok? Bom, vamos começar. Primeiro, por que que você deve fazer a troca usando o ferro de solda em algumas placas? Pessoal, existem algumas placas da Samsung, que eles tem um termistor que ou fica aqui embaixo, ou ele fica aqui em cima. E o que isso quer dizer, Renan? Quer dizer que esse termistor é um regulador de temperatura, ele regula a temperatura do aparelho. No caso, se esse termistor detectar algum autoaquecimento aqui nessa parte de baixo, ou alguma energia a mais entrando aqui, algo que não esteja correto, que esteja superaquecendo a placa do aparelho, ele vai mandar uma mensagem lá pro processador do aparelho, avisando que tem alguma coisa errada com esse aparelho. Então, nesse momento, o aparelho vai parar de carregar. Por isso, que em alguns casos você vê lá, aquelas mensagens na tela do aparelho, impossível carregar, temperatura muito alta, ou o aparelho com superaquecimento, vai desligar em tanto tempo, ou a bateria tá muito quente, ou alguma coisa do tipo. Quando você vê aquelas mensagens de superaquecimento no aparelho, é porque esse termistor, ele tá danificado. Ele tá mandando essa mensagem o tempo todo, lá pro processador, pra avisar que tem alguma coisa errada, que a placa tá aquecendo demais, e que no caso pode acontecer de explodir o aparelho, caso o processador não parar de carregar o aparelho. Então, o processador ele para de mandar mensagem pra carregar, que é pro aparelho não correr o risco de explodir. Isso aí, pessoal, é pra proteger a nossa vida e também a vida do nosso cliente. Porque já pensou se esse termistor não estivesse aqui, e a energia passasse direto, fosse só aquecendo, só aquecendo, e chegasse ao ponto do aparelho explodir, ia ser horrível, né? Ia danificar, ia sofrer um acidente, ia machucar muita gente. Então, esse termistor, ele tá aqui pra nossa segurança. Mas o que acontece? Muitas vezes, ó, quando o pessoal vem aqui pra fazer a troca de um microfone ou de um conector, eles acabam aquecendo aqui, ó, e eles aquecem demais esse termistor. Quando eles aquecem demais, eles danificam esse termistor, porque ele é bem sensível à temperatura. Então, eles acabam danificando esse termistor, e ele fica como se o tempo todo estivesse quente. Nesse momento, o aparelho para de carregar e não vai dar certo. É por isso que é bem comum a gente ver alguns J7 Primes, J5, alguns J2 Prime também, depois que você faz a troca do conector, ou que você faz a troca do microfone, ele parar de carregar, ele ficar acusando superaquecimento toda hora, e o pessoal não conseguir resolver, tá ok? Porque não é o conector e nem o microfone. Muitas vezes, é esse termistor que acusou defeito. Em alguns casos também, é bem normal o aparelho, depois que você troca o conector, ele parar de funcionar o microfone, definitivamente ele não volta mais, ou você troca o microfone, ele para de funcionar o conector, mesmo trocando o conector ele não volta, porque em alguns casos, pessoal, acontece do pessoal aqui acertando essa placa aqui, e essa placa de Samsung, ela é bem fina, ela é bem fininha, deixa eu estar mostrando aqui para vocês, olha, ela é bem fininha, então ela é muito sensível. Então em alguns casos, o pessoal aqui acertando, que as malhas lá de dentro, as malhas internas dessa placa aqui, elas se separam, elas acabam ou fundindo ou separando. No caso, isso aí gera um defeito lá dentro da placa, lá nas malhas internas da placa, que fazem com que, no caso, eles ficam separados aqui, e a trilha de carga fica meio que perdida, aí não vai funcionar mesmo, tá ok? Isso aí acontece normalmente, porque o pessoal acaba aquecendo demais, mas não é que o pessoal tem descuido ou algo do tipo, é que simplesmente essa placa aqui, ela é muito sensível mesmo, e ela danifica com muita facilidade, tá ok? Então assim, se você puder evitar para não queimar esse termstore, para não gerar um defeito nele, e também para não gerar nenhum defeito nessa placa, faz a troca no ferro de solda, porque eu te garanto que vai ser muito melhor, tá ok? Agora voltando aqui, pessoal, vamos estar falando sobre como fazer a troca no ferro de solda. E a primeira coisa que você precisa saber, para estar fazendo a troca no ferro de solda, é que você precisa ter um GND próximo do microfone. E o que é um GND, Renan? Um GND é um terra, pessoal, um aterramento. Esse amarelinho aqui é um aterramento, esse outro aqui é um aterramento, esse outro aqui também, e esse outro aqui também. Todos esses pontos amarelinhos, eles são ligados em um terra. O que é um terra? O terra é o aterramento da placa, esses pads aqui, no caso, é todos os negativos que tiver aqui na placa, tá ok? Bom, dito isso, ele precisa ter um aterramento bem próximo do microfone. E por quê? Porque a gente vai usar esse aterramento aqui, para dissipar o calor, e chegar até aqui nas soldas do microfone, e fazer com que essas esferas aqui, elas entrem em fusão. Aí fica muito mais fácil da gente conseguir tirar esse microfone, porque a solda já vai estar mole, a gente já vai conseguir tirar esse microfone com muita facilidade. Então, no caso, é muito importante que você também entenda, que todo GND, ele dissipa o calor com muita facilidade, e com muita rapidez também. Como assim, Renan? Ó, vamos dizer, que no caso, esse capacitor aqui, ó, da direita, esse da direita aqui, ele é negativo, ele é GND. E vamos dizer que esse da esquerda aqui, ó, ele é positivo. Se a gente começar a aquecer ele aqui, ó, se a gente começar a adicionar calor aqui em cima, ó, o que vai entrar em fusão muito mais rápido, é o da direita, que é GND. Por quê? Porque o GND, ele dissipa o calor, e ele entra em fusão muito mais fácil do que positivo, tá ok? Eu não sei dizer o certo porquê, pessoal, mas no caso, o GND, ele entra em fusão muito mais fácil. Você só precisa saber disso, pra você tá fazendo essa troca aqui no caso. Então, no caso, ó, se você pegar uma placa, deixa eu ver se eu encontro alguma aqui. Procuma que não tem GND. Se você pegar uma placa, ó, igual essa daqui, ó, de Moto G5S, ó, que não tem nenhum GND próximo, o único GND que ela tem é aqui em cima, ó, no caso é bem longe, ó, do microfone, do conector, ó, você não consegue tá fazendo uma troca. Talvez, no caso, dependendo de como for, você talvez até consegue tá fazendo a troca desse microfone aqui, ó. Mas não é uma certeza. Por quê? Porque, no caso, é uma placa um pouco diferente, ó. Essa placa aqui, ela é mais grossa, ó. Então, pode ser que seja mais difícil você conseguir atingir as soldas do microfone. Mas só lembrando, pessoal, é muito importante que, no caso, ele esteja bem perto, ó. O GND, ele tem que tá próximo. Mesmo que a placa seja fina, não adianta o GND tá aqui, ó. Porque aqui não vai dar pra dissipar o calor até chegar aqui, ó. Mesmo que você consiga, ele não vai conseguir chegar assim pra pra ficar bem mole a solda do microfone. Então, assim, tem que tá bem próximo, que é pro calor conseguir dissipar dentro da placa, entre as malhas da placa, e conseguir tá fazendo com que o microfone entre em estado de fusão, tá ok? Bom, dito isso, você já sabe que tem que ter um GND. Não adianta tentar aqui, ó. Se você colocar o ferro aqui, não vai acontecer nada. Você vai precisar de um GND. E agora vamos tá passando pro procedimento que é o mais importante. Bom, a gente vai tá usando pasta de solda. Vou tá pegando aqui minha pasta de solda. E a gente vai tá adicionando só um pouquinho aqui no GND, ó. Só um pouquinho, pessoal. Se exagerou, você pega um cotonete ou a escova e você tira o excesso. Prontinho, ó. Tirei o excesso. Depois, a gente vai pegar o estanho e o ferro de solda. E a gente vai adicionar a solda no nosso GND. Vamos lá. Prontinho, ó. Não precisa adicionar muito. Adiciona só um pouquinho e já tá bom. E agora? Agora você pega uma pinça e já fica preparado. A gente vai só começar a adicionar o ferro aqui em cima, ó. E vai deixar. Não precisa ficar mexendo ele. Só coloca e deixa, ó. Vou tá colocando ele aqui. Prontinho. Agora eu deixo ele. Mantenho. Mantenho, mantenho. Eu venho segurando aqui o microfone, ó. Deixa eu ver aqui que o meu ferro não tá no máximo, pessoal. Prontinho. Agora eu vou tá tentando apoiar o meu ferro, a minha placa aqui, porque daí eu consigo ter um pouco mais de facilidade pra mostrar pra vocês. deixa eu tá apoiando ela aqui. Vamos lá. Prontinho, ó. Apoiei ela aqui e vamos lá. Eu venho aqui, eu apoio o ferro em cima, ó. Dou uma pressionada pra baixo pra que o estanho, ele consiga consiga fazer com que o microfone ele entre no estado de fusão, ó. Vamos lá. Mantenho aqui em cima. Ainda não. A gente deixa ferver bem. Ó, prontinho. Pessoal, no caso saiu, ele acabou espirrando aqui, mas o mais importante é que ele saiu, ó. Nesse momento, ó, as soldas, elas tão brilhando, ó. A hora que eu tirar o meu ferro daqui, elas vão parar de brilhar, ó. Tirei. Opa. Olha lá, elas pararam de brilhar, ó. Tá ok? Quando elas param de brilhar, é porque já tá seco, a gente já consegue tá trabalhando aqui. Então você vem, faz uma limpeza, deixa eu tá pegando aqui o meu cotonete. Você adiciona o isopropílico. Você faz uma limpeza aqui, ó. Prontinho, ó. Trabalha bem. Se precisar, você vem, adiciona mais solda. A gente vem aqui, adiciona a pasta de solda. Dá uma retrabalhada nessas trilhas pra que elas fiquem bem certinhas, ó. Prontinho. E a gente vem pra adicionar o microfone. Como que a gente faz pra adicionar esse microfone? Eu vou tá colocando o mesmo microfone, pessoal, porque esse microfone não tá ruim, tá ok? Esse vídeo é só pra demonstrar pra vocês. A gente vem aqui, posiciona o nosso microfone. Não precisa posicionar 100% certo. Posiciona o máximo que você conseguir certo. Depois disso, você vem com o seu ferro de solda e você só apoia ele no mesmo local do estanho. Nem precisa adicionar mais pasta, pessoal. Opa! Ó, no meu caso ali ele fugiu um pouquinho. Então eu vou tá colocando ele de volta no lugar. Ó, ele vai indo, ó. Se você deixar ele, talvez, dependendo de como ele estiver, ele até chega sozinho até lá. Mas no meu caso ele não chegou, ó. Agora eu já coloquei. Se a gente tentar tirar, ele volta. Prontinho. A gente solta agora. Só espera esfriar. Quando essa solda aqui ofuscar, ó. Ofuscou, ó. Já não tá mais mole. Prontinho. O nosso microfone tá bem preso aqui, ó. A gente não precisou dar calor aqui na parte de trás nem aqui embaixo. A gente trocou ele todo por aqui. Ah, Renan, mas aqui no caso ficou feio, ó. Ficou com bastante solda. Como que eu faço? Você pode tá pegando a sua malha de soldadora. Usa a sua malha, ó. Passa ela lá na pasta pra solda. A gente vai tá colocando bem em cima aqui, ó. e só deitando ela aqui, ó. Deixa ela absorver bem, ó. Prontinho. A gente vem, tira o restante, ó. Vem tirando, tirando tudo, ó. Prontinho, pessoal. Opa! Ó, no caso, amoleceu o microfone. Como que eu faço? Pessoal, não precisa ficar desesperado. Fica tranquilo, ó. A gente vem, vem retrabalhando ele de novo, ó. Mantenha aqui, ó. E vem repondo ele, ó. Prontinho, ó. Soltou aqui. Espere esfriar. E é só fazer a limpeza. É muito importante que vocês entendam que muitas vezes vai acontecer de você ir fazer uma limpeza, você tirar do lugar. Essas coisas, pessoal, acontecem no dia a dia de uma assistência, tá ok? Não precisa ficar nervoso ou desesperado. Vem aqui, faz o mesmo procedimento, recoloca ele no lugar e pronto. Sem problema nenhum, tá ok? Bom, eu espero que tenha ficado essa dica pra vocês. Só lembrando, se você tentar em uma placa que não tem GND, não adianta, ó. Não adianta eu deixar o ferro aqui, ó. A única coisa que eu vou conseguir deixando ele aqui é queimar essa placa, porque no caso eu não vou conseguir dissipar o calor até as trilhas aqui de baixo. Então é muito importante que você saiba disso, tá ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like se gostar do vídeo. Obrigado por ter assistido, pessoal. Até o próximo e tchau, tchau.